As imagens do circuito de segurança mostram o motoqueiro parando em cima da calçada. Ele nem teve tempo de colocar o descanso da moto. Em seguida, um carro invade a mesma calçada e vai em sua direção. O homem, que é policial militar, saca a arma e rende o motorista do carro. Em poucos minutos, viaturas da polícia chegam ao local da confusão. Na delegacia, o rapaz que dirigiu o carro conta que teria levado uma fechada do policial militar que estava na moto, numa alça de acesso de Osasco. A versão do PM é diferente. Um veículo em alta velocidade quase me atropelou. Eu joguei a minha motocicleta para a faixa da esquerda, a faixa central, e o condutor emparelhou ao meu lado. Depois, as duas histórias são iguais. O motorista do carro seguiu o motoqueiro por vários quilômetros. As imagens de segurança mostram o momento em que o PM subiu na calçada para não ser atropelado. Depois de render o condutor, o PM se identifica e imobiliza o homem. O motorista foi encaminhado à delegacia. O agente que torceu o tornozelo durante a briga foi socorrido e encaminhado ao hospital da região e já recebeu alta. O motorista pagou fiança de mil reais e vai responder ao processo em liberdade. O motorista pagou o tornozelo durante a briga foi ocorrido e reciclagem. O motorista pagou o ônibus. O motorista pagou o ônibus. Obrigado.